Os vencedores, eu quero agradecer de todo o coração a todos os jurados que tanto colaboraram com nós. O Ordem, a Ângela, o Zequinha, a Fada, o Anselmo, a Marisa, o Luiz Gaffelli, a Senhora Maria Elisa Gaffelli, o Alexandre e a Pátria. Agradecer também a Prefeitura Municipal de Cesario Lange, em especial ao Prefeito Aristides Pérez. Agradecer ao conjunto Lula Nova, que deu tanto apoio para esse festival. Todos os conjuntos do amor. Aê, palmas pro Lula Nova. Agradecer também a toda a diretoria do Centro Comunitário. E agradecer a turma de Capão Bonito e de Verão Claro pelos shows que fizeram aqui. Ficamos assim então, com o que foi o primeiro festival regional de dublagens de Cesario Lange. Que alcançou um tremendo sucesso. Foi realizado nos dias 22, 23 e 24 de março de 1985. Em Cesario Lange, no Núcleo de Integração Comunitária. Contou com a presença do conjunto Lua Nova. E aí Agradecer também, no Núcleo de Integração Comunitária. Agradecer também, no Núcleo de Integração Comunitária. Agradecer também, no Núcleo de Integração Comunitária.